A opinião pública foi, durante anos em Portugal, favorável à Inquisição. A opinião pública foi favorável a que os judeus fossem remados. E, portanto, eu acho a tua compreender neste programa é inaceitável. Mas tu achas o que quiseres. Não, tenho o direito de deixar inaceitável e de não partilhar. Eu não participo em autos de fé. E, portanto, eu não vou participar passivamente num programa que se transforma num auto de fé. Mas vamos, António Pedro, concluir depois. Eu ouvi pacientemente, mas o Rui não consegue. Mas não vais ouvir pacientemente. Não consegue ouvir até ao fim. Não, não consigo. O que eu disse, o que eu disse e repito, o que eu disse e repito, é que o que é inquietante e preocupante é que a opinião pública sente que é preciso que as coisas sejam divulgadas através das mídias para que saiba a verdade. E, portanto, ou seja, isto é o que se chama, não gosta de ouvir, o que é que eu posso fazer? O meu ponto é esse. É que, na opinião pública, a ideia que há é de que são os mídias que nos defendem da justiça. Ou seja, aquilo que está nas escutas e nas outras, que já se ouviram e que foram transcritas, etc., é uma clara manifestação de que houve, durante anos, manipulação da verdade esportiva. Rui Labeira Costa, sobre este assunto, e convém esclarecer os nossos telespectadores que o Rui Moreira saiu do estúdio há instantes, portanto, isso é visível nas vossas imagens aí em casa. Rui Labeira Costa, sobre este assunto, qual é a tua opinião? Sobre este assunto, quando teve cá, tivemos aqui a oportunidade de ter um convidado, o Marcelo Roberto Sousa, eu disse que, em 84, tinha trinta e poucos anos, era deputado há pouco tempo, e recusei votar a lei de segurança interna que permitiu escutas em Portugal. Sou contra a existência de escutas. É realmente a tortura como existiu antes. Sou contra a sua existência. Na altura disseram, mas isto, a lei chamava... Abertura